A polícia militar liberou São Januário para receber Vasco e Botafogo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas recomendou que o clássico seja adiado em um dia, para o dia 6 de novembro, uma segunda-feira. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT. A alegação da PM é que ela precisará estar envolvida com a segurança da final da Libertadores, dia 4 de novembro, e o deslocamento de cerca de 40 mil torcedores do Boca Juniors que são esperados no Rio de Janeiro, implicando também no dia seguinte a decisão. Vasco e Fergie agora aguardam ofício com a recomendação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, para pedir à CBF a mudança da data do clássico. O Clube Cruz Maltino, entende que a entidade irá atender a solicitação. A mudança de data do clássico não impacta no calendário do Botafogo, que depois enfrentaria o Grêmio, apenas na quinta-feira, também em São Januário, visto que o estádio Newton Santos estará indisponível por conta de um show. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.